Face. Isso me face. Estou admirando minha beleza nessa luz. Face, 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 face. Ah, gente... Quando eu moço a água vai ficar bonitinha. Exato, não fica murcha. Olá, juremas do meu Brasil, varoninho. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Ó, moça da água ali, ó, marca da água. Nos patrocine, por favor, patrocine meu marido. Sim, porque se eu tomo de água, não é fácil. Enfim, gente, hoje vai rolar um vlogzinho de uma coisa que muita gente tem agonia. O que a gente vai fazer hoje, moze? A gente vai quebrar a água. A gente vai fazer creque, 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 creque. A gente, pra iniciar bem esse ano, a gente resolveu dar uma relaxada e a gente descobriu que tem um quiropraxista super pertinho aqui de casa. Então hoje a gente vai no quiropraxista e a gente vai mostrar um pouquinho mais pra vocês desse rolê, porque, né, eu como treino muito, o Lucas faz muita bike, a gente precisa colocar um pouco das coisas no lugar pra começar o ano. Na verdade, a gente vai mostrar a nossa idade, nossos reumatismos, as nossas artísticas. A artística, a artística, a gota. E a gota, e tudo isso. E é isso. Então, bora lá. Se você tem agonia, cuidado com esse vídeo, porque vai ter muitos creques. Mas se você gosta, eu acho muito satisfatório ver os outros estão dando creque, creque, creque. Ó, ele tá todo, todo, ó. Araci, Araci barabalinha. Beijo, bora! Mas antes de mais nada, eu preciso mostrar. Ele já fez o alongamento dele. Ó, esse daqui tá muito bem alongado. Ó o tamanho que já tá essa criança, gente. Né, Domênico? Dá oi aqui. Dá oi. Dá oi pra Jeremias. Domênico, maravilhoso, né? Ah, modéstia à parte, meu filho só muito bonito. Meu Jesus, que tá um sol pra cada um hoje. Olha. Ó, branquinho. Ui! Jesus. São Paulo tem dias assim, ó. E nessas horas, eu sempre me lembro das pessoas que quando a gente vinha pra cá visitar os apartamentos, falava assim, não, São Paulo, não precisa de ar-condicionado, não faz tanto calor. Aham, vai nessa. Juliana, nós chegamos aqui no Thiago, que ele que vai nos colocar no lugar hoje. Hoje ele vai colocar tudo que tá fora pro lugar que a gente iniciar bem em 2024. Thiago, te apresenta, fala o melhor do teu trabalho, fala o que você faz. Ele é crioparcista, obviamente, mas ele não faz só isso. Oi, gente, eu sou o Thiago, sou crioparcista, sou acupunturista e sou maçoterapeuta. Também sou fisioterapeuta. E hoje a gente vai estar aqui trabalhando com o Andy pra alongar tudo, colocar tudo no lugar pra ele conseguir trabalhar, ter uma qualidade de vida melhor e evitar sentir um pouquinho de dor no dia a dia, né? Que a gente acaba se cansando muito. Eu fazia muito isso em Porto Alegre, só que depois de me mudar, agora estamos completando seis meses de São Paulo, eu tava meio óbvio de criopraccista aqui. Então é muito bom de saber. E detalhe, gente. É muito perto da nossa casa que a gente vê a pé. Então é ótimo, porque em São Paulo isso é muito importante. Vou mostrar primeiro o alinhamento do Lucas, porque vocês adoram os crack-crack. E ao longo do alinhamento dele, de colocar tudo no lugar, eu vou fazer umas perguntas pro Thiago, que eu sei que vocês adoram saber disso e ouviram os crack-crack, porque hoje meu marido vai parecer uma bolacha polu-social. Vamos lá. Levanta os dois braços, por favor. Um, dois. Pode abaixar. Você vai esticar esse braço aqui do lado direito, você vai segurar ele nessa posição e depois um pouquinho de força pra baixo. Solta. Vamos fazer a mesma coisa com a esquerda agora. Um, dois. A gente vê um pequeno desnível entre uma perna e outra. Bem pouca coisa do que é natural do corpo. O que significa que o seu quadril, a sua lumbar, tá saudável, não tá tão... Eu ia dizer. Eu vejo os vídeos na internet, a galera é bem mais alinhada nos pés. Bem mais. Às vezes tá coisa de um centímetro, um centímetro e meio. E eu vou ser assim, tá? Eu já te aviso. Porque eu uso o salto, eu faço muito agachamento. É verdade. A gente vai começar aqui pelo lado esquerdo. Cabeça bem abaixadinha. Eita! Eu tenho a impressão que nessa hora o sangue flui melhor pra cabeça. Sim, exatamente. Agora vai ser relaxado. Agora vai ser relaxado. Relaxa um pouquinho. Ótimo. Isso. Puxo ar. Isso, eu salto lá. Ai! Agora eu deixo o corpo abaixado. Cabeça encoçada. Isso. Relaxa bem. Desculpa, dá isso aqui. Isso. Cruza os dedinhos. Isso. O corpo bem abaixado. Puxa o ar. Solta. E um pouquinho mais pra frente, compadre. Isso. Ótimo, obrigado. Relaxa bem o corpo. Puxa o ar. Solta. Eita! A gente disse que eu tinha que andar durante três meses. Eita! O que você respondeu? Três meses de muleta, sem poder botar o pé no chão. Aí tu diz isso pra um cabeleireiro que tava caminhando, conseguindo caminhar, mas tinha uma dor que não passava. Sim. Trabalhar 27, eu sei que é difícil, mas tem que ficar 13 meses sem trabalho. Sim. E aí eu comecei a procurar... Era meio que especialista, assim. Solta o corpo. As agulhas, nossa, parece que a dor, assim, ela saia com muito joão. Relaxa, relaxa. Eita! Ótimo, né? Fica super atento dessas qualificações. Tudo bem? E solta. E solta. Olha que lindo. Estou sendo sugado. Nova tatuagem. Sanguessugas. Isso é pra quê, Thiago? Isso, isso é pra soltar a fáscia. E é a camada de músculo mais interior ali do ombro dele, que tá um pouquinho inflamada. Então, a ventosa, ela ajuda a soltar. Imagina como se fosse um papel amassado. E aí, esse papel solta um pouquinho e dá mais liberdade de movimento pros ombros dele. Viu, gente? Eu estou todo amassado de tanto editar vídeo do YouTube pra vocês. Então, valorizem. Curtam, comentem, compartilhem. Se inscrevam no canal, pelo amor de Deus. Olha o que eu tô passando aqui. Hora de tratar do bruxismo. Chega até com a boca aberta. Parece que tem uma faca entrando, né? Isso aqui é um pontinho gatilho, que eu uso ele pra anestesiar o maxilar e evitar da pessoa ficar arranjando os dentes à noite. Deixa mais adormecido o maxilar e um pouquinho mais relaxado. Aí a pessoa consegue ter uma qualidade de sono, de uma noite de sono boa. Gente, é normal das ventosas ficarem assim, tá? É isso mesmo. Não machucou nem nada. Mas é que quem faz ventosa sabe que fica roxinho. Exatamente. Ó, aqui a gente consegue ver que o Andy, ele tem uma diferença muito grande, se você quiser pegar aqui do ângulo, dá pra ver que tem uma diferença bem grande de um pé um pro outro. Coisa de um centímetro, um centímetro e pouquinho. Isso aqui muito provavelmente vem de um... Alguma coisa aqui na lombar dele, no quadril, tá travando aqui desse lado, que tá fazendo a perna dele ficar mais encurtadinha. E a gente vai dar um jeito nisso agora. Você vai virar de lado aqui. Gente, a diferença é... O que não tinha na... O que não tinha no meu... É o salto alto, né? Não tem muito o que fazer. Força os dedos. Isso. Relaxa bem o corpo. Puxa o ar. E solta. Nossa, esse ajuste, eu acho ele uma delícia, porque é muito bom. Essa posição que a gente fica e a sensação que dá depois que... A gente consegue ver que já diminuiu um pouco. Pouca diferença, mas foi. E agora a gente vai trabalhar em outros movimentos aqui na perna e um pouquinho na torácica, que vai finalizar. Ó, gente. Perfeitinho, perfeitinho alinhado. Já tá pronto pra usar salto de novo, né, Andy? É, perfeito de novo. Alô? Puxa o ar. Salta. Puxa. E solta. Aí. E solta. Colocando-se. Colocando-se. Tá colocando-se, meu marido. Vamos trabalhar com esse pessoalzinho agora. Nossa senhora, o lado direito é total também. Estamos usando muito o nosso lado direito, irmão. Eu sou destro, né? Mas é o quê? Somos, né? Relaxa bem. Isso. Solta um pouquinho mais a cabeça. Esse é o que tá aí em cima, é normal, Aloka. Essa luz é virginária. E é. A gente já vai pegar aqui bem... Onde tá travadinho. Relaxa. Eee! Tá tudo bem? Tá vivo? Deixa eu colocar esse braço aqui atrás. Isso. Relaxa bem. Quem vê esse cabelo preso desse jeito nem diz que é aquele cabelo lindo e maravilhoso escovado. Olha isso, gente. A vida real do cabelo de Andy Rodríguez, viu? Ele também é real como vocês. Vocês não têm noção o que aquela ponta daqueles dedos faz na gente. Ele tá dando uma ajeitada ali nas costas do Andy. Ele tá com um ponto de tensão ali, ó. Ele tá que nem fala. Tá vivo, moço? Se eu falar, eu vou xingar ele. Tá doendo, então. Pra causar uma descompressão nas alertas da cervical. Tá bom? Não tem dor. Não tem ajuste. E coisa bem gostosa. Continuando. E só. Você sentiu como a pessoa se dando esticadinha? Sim. Certo? Fecha o braço. Força. E solta o ar. Oh, isso. Que bonito. E é bom isso. Deixa eu ver. E solta. Solta. Isso. O braço aqui. Você vai continuar um pouquinho. Agora você vai apanhar um pouquinho, tá? Coisa leve. São dois tapinhas que eu vou dar. Você vai deixar o braço aqui atrás. Mas ele adora apanhar. Não gosto, não. Vou apanhar. Pode soltar? Isso. Parece o tapa que é a Trudão quando se cumprimentam nas costas. Ai, ó. Tac, tac. Parece que vai se pectorar a pessoa que a pessoa tá engasgando. Tapa de brother. Solta a cabeça. Solta a cabeça pra frente. E o solta baixo o corpo. Perfeito. Está alinhadinho. E é isso, minha gente. Alinhadíssimos, nossa, faz muita diferença. Principalmente na cabeça. Parece que realmente o sangue flui melhor. E a gente fica com os movimentos muito mais soltos. E você, meu marido? Eu confesso que pra mim o que mais me ajuda. E é uma das coisas que eu mais fazia. Que era o porquê eu fazia quiropraxia. É por causa do bruxismo. É por causa da tensão que eu tenho no pescoço. Que é causada pelo bruxismo. Então isso me ajuda muito. E hoje ele pegou num ponto assim, ó. Que deu. Deu de boca aberta, literalmente. Literalmente. Mas que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença. E eu sei que tem muita gente que já me acompanhou nessa minha saga de bruxismo lá no Instagram. E agora vai saber aqui mais um pouco do quanto isso é problemático. Do quanto isso incomoda. E é bom saber que a gente tem técnicas que podem resolver isso. Tem que buscar ajuda, gente. Exatamente. De qualquer forma, a gente vai deixar o arroba aqui do Thiago. Caso vocês queiram pesquisar mais, chamar ele no Instagram e tudo mais. Pra saber de todos os tratamentos que ele faz. E se não é inscrito no canal, já se inscreve. Ative as notificações pra não perder nada. E venham fazer seus cracks. 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 Cracks aqui também. Obrigado, João. Beijo. Beijo. Beijo.